Para estar bem vestida ou bem vestida, é importante a gente saber aproveitar e destacar os pontos positivos do nosso corpo. Valorizar a silhueta é o assunto de hoje no quadro Goiás na Moda. Olha aqui. Eu pergunto com que roupa e com que roupa que eu vou? Quem nunca teve essa dúvida? Escolher o que vestir às vezes pode ser difícil, mas facilita quando se sabe qual tipo de corpo você tem. Ampulheta, pera, maçã, triângulo invertido e retângulo. Usar a roupa certa é fundamental para disfarçar alguns pontos negativos e valorizar os pontos positivos do seu corpo. Eu, por exemplo, estou aqui com essa blusa que é um pouquinho mais soltinha. Como os meus ombros são largos, isso pode passar a impressão de que eu estou um pouquinho acima da balança. Se eu coloco um cinto, já que a minha cintura é um pouquinho mais fina, ele vai ajudar a marcar a silhueta e já muda totalmente o visual. Se você que está nos acompanhando não sabe qual o seu tipo de corpo, a gente resolve esse problema agora. A consultora de moda e estilo Bia Kawasaki dá a dica. Vista uma roupa de ginástica bem justinha. E aí faça uma foto nas três principais posições, que é de frente, de perfil e de costas. Feito o diagnóstico, vamos a mais dicas. Para as mulheres, ampulheta com cintura fina. Invista em peças com pences, cintos, se você não tiver o tronco curto e assim por diante. Agora, a blusa sempre por dentro da calça ou sempre por dentro da saia. Agora, se você é tipo pera, que tem um quadril destacado do resto do corpo, atenção. Uma saia evazê, um vestido evazê, mas um evazê bem leve. Ele não pode ser super rodadão. E aí, marcar a cintura, porque o seu tronco com certeza é mais fininho. Então, aí vale usar cintos, usar pences, blusas mais justinhas. Se você for bem magrinha, vale até investir num bode. Já quem é retângulo, mais reta, sem muita cintura, se liga no truque. O grande segredo é investir em peças sem volume, na parte de baixo. E aí, na parte de cima, invista em uma bata mais soltinha ou então no famoso efeito blusê, que é aquele soltinho assim, em cima da cintura. Quando a gente prende com cinto na cintura, em cima a blusa fica um pouco mais soltinha, um pouco mais fofinha. E o corpo triângulo invertido? O grande segredo é disfarçar a linha dos ombros, porque ela é mais larga que a linha do quadril. Então, evitar. Tomara que caia, evitar alça muito fininha. Se você for magrinha e de cintura fina, marque sim essa cintura. Vestidos com pences, esse movimento monocromático de vestidos de uma mesma cor, de uma mesma estampa, isso te valoriza. As maçãs ou com formato de corpo oval, atenção, a Bia traz dicas de ouro. Invista em peças plus size, se for o seu caso. Agora, não em peças que te deixem com cara de gestante. E tire o volume da parte de baixo. Mostre suas pernas. Eu tenho bola de cristal mais de 20 anos visitando o guarda-roupa de vocês. E eu tenho certeza que geralmente mulheres com problemas no abdômen têm pernas bonitas. Agora, vamos às dicas de moda para os homens? As regras são as mesmas. Se você, né, homem que está nos assistindo agora, né, tem por exemplo quadril largo. Se você é um homem pera, por exemplo, evite com todas as suas forças calças com pregas. E procure colocar, brincar um pouco com os tons. Então, investir em tons mais escuros na parte de baixo, na parte onde você quer disfarçar. E tons mais claros e mais coloridos na parte de cima. E vice-versa se o seu problema é com o teu abdômen e não com o seu quadril. E outra dica super importante para os rapazes é o seguinte. Muito cuidado com a camiseta de decote careca. Sabe aquela gola careca bem fechadinha aqui, Manu, na altura do pescoço? Pois é, elas engordam para burro, tanto os homens como as mulheres. Então, eu gosto muito mais, principalmente para os rapazes, da camiseta polo. Então, sempre fazendo esse truque do claro escuro que não tem erro. Agora que você já sabe o que te deixa mais bonita ou bonito, é só sair por aí arrasando. E eu adorei. Só para concluir aqui uma outra dica que a Bia deu, que a gola careca já fugiu do meu armário, né? Deus me livre de engordar. A gola V, para os homens, além da gola polo, aquela camiseta de gola V. E esse decote V para as mulheres também dá uma alongada, então dá uma emagrecida.